Amém, irmãos? Abra lá em Atos, capítulo 26, versículo 19. Vamos falar esta manhã sobre visão celestial. Quem esteve aqui na minha última pregação viu que eu falei sobre eternidade, como a eternidade é importante para as nossas vidas, para um cristão, sobre o caminhar dele. Ele precisa estar em conexão com a eternidade para que ele não seja sugado por essa vida terrena, porque é a eternidade que vai direcionar os nossos passos, porque nós estamos seguindo rumo ao trono de Deus. Amém? Você está seguindo o rumo ao trono de Deus, onde Jesus está sentado. E essa eternidade, irmãos, ela se revela nesse campo terreno através de visão, você precisa ver, há uma necessidade em vermos aquilo que Deus deseja para esses últimos dias. Então, de modo que a visão espiritual é sempre um milagre do céu. Isso significa que aquele que vê espiritualmente tem um milagre logo no fundamento da sua vida. Toda a sua vida espiritual brota de um milagre, e é o milagre de receber a visão nos olhos daqueles que nunca viram. É exatamente aqui, irmãos, que começa a nossa vida espiritual, onde a nossa vida cristã precisa caminhar. Visão celestial. Atos capítulo 26, versículo 19. Observe lá. Paulo falando. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olhe só, irmãos. Não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, nós vivemos em tempos de superficialidade. E isso é um dos problemas que precisamos identificar e cuidar nesses dias. Porque a superficialidade nos leva a ter uma vida sem propósito. Ou seja, uma vida sem a necessidade de ver algo além das coisas naturais. E todo cristão precisa abrir os olhos para ver aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Todo cristão deve saber sobre a visão espiritual que Deus lhe deu. Isso vai servir como base para a sua vida cristã. E há uma necessidade atual. Uma necessidade nesses dias. Essa grande pobreza espiritual que invadiu nossa geração. E acaba levando as pessoas a construir, a viver, a peregrinar uma vida sem sentido. Isso, muitas vezes, é proporcionado por uma teologia fraca. De guias cegos que estão indicando um caminho que, muitas vezes, não é o caminho que Deus tem para nós. Irmãos, não tem como você estar vivendo sem visão. Então, isso eu falo no sentido natural. Todo tipo de visão natural vai te levar para um caminho. Então, quando eu falo visão, eu estou falando sobre um direcionamento. Uma forma de viver. Uma maneira onde você toma decisões. Isso parte muito dessa questão de visão. Você não vai conseguir, no sentido natural, poder viver de uma maneira tranquila ou tomar decisões, se você não conseguir ter um caminho no qual você está trilhando, você está acreditando. A visão natural faz isso conosco. Ela nos proporciona aquilo que nós desejamos, aquilo que nós cobiçamos. Agora, a visão natural, muitas vezes, não está relacionada aos seus olhos, aquilo que você está vendo, mas aquilo que você acredita dentro de você. Você acredita em algo e, ao mesmo tempo, você está tomando decisões todos os dias para chegar aonde você deseja. Só que esse acreditar, muitas vezes, é orquestrado ou direcionado ou bombardeado por mensagens que você recebe todos os dias. A maioria das pessoas acabam tomando decisões por aquilo que elas recebem na mídia. A maioria das pessoas tomam decisões nas suas vidas, em relação à sua família, em relação ao casamento, segundo aquilo que elas estão vendo numa tela, segundo aquilo que elas se identificam em filmes ou propagandas. E aquilo entra dentro de seus corações de tal forma que começa agora a direcionar suas próximas decisões. Hoje, se necessita muito de pessoas que podem ter uma mensagem e dizer, eu estou vendo algo que me foi mostrado nos céus. Paulo e a sua carreira cristã, nós precisamos ver, e olha o que ele fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele fala assim, combati o bom combate. Que combate é esse, irmãos, que Paulo estava falando? Se nós pensarmos na vida de Paulo e no seu contexto, na sua luta e na sua carreira, nós iremos perceber o seguinte. Paulo combateu o mundo e a sua imoralidade em Roma, na sua época. Paulo combateu os judaizantes que mexeram com a doutrina do evangelho ali em Gálatas. Paulo combateu a carnalidade na igreja. Leia a carta de Coríntios. Paulo combateu uma visão fechada de exclusivismo ali, onde os judeus estavam, de alguma forma, tentando fazer com que os gentios se enquadrassem na sua religiosidade. Paulo combateu ele mesmo, a sua carne. Paulo combateu até uma cultura idólatra, onde as pessoas viram os milagres que ele estava fazendo e tentaram, de alguma forma, adorá-lo. Você tem ali em Atos capítulo 14, versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses, em forma de homens, baixaram até nós, falando para Paulo por causa dos milagres que Paulo estava fazendo. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque ele era o principal portador da palavra. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, não aceitaram isso, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E então eles pregaram o evangelho, convertei-vos ao Deus vivo. Olha só as coisas que Paulo combateu. Esse era o combate de Paulo. Então, nós precisamos saber que existe uma carreira para corrermos e combatermos. E não será fácil. Nós, irmãos, iremos passar por muita dor e teremos que negar muitas coisas. Porém, essa é uma carreira que todos nós iremos caminhar e teremos que chegar até o final. Amém? Você tem uma carreira, só que essa carreira torna-se decisões que você tem todos os dias. E elas vêm de algo que você acredita no seu interior. Porém, o que você acredita veio de uma visão. E essa visão precisa vir do trono de Deus. Ela não pode vir do mundo. Ela não pode surgir de uma herança familiar ou de uma influência terrena. O que nos motiva precisa ser aquilo que sai do trono de Deus. Amém, irmãos? Judas, versículo 3, fala assim. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco. Olha só. Exortando-vos a batalhar-des, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar, irmãos. Você foi chamado para uma batalha. Você foi chamado para uma guerra. E aí no versículo 4, ele mesmo fala a luta. Judas mesmo fala dessa luta. Olha só. Judas está falando que ele batalhava para ir contra esses irmãos que estavam entrando no evangelho, trazendo tudo aquilo que era contrário àquilo que Deus determinou. Luta, irmão. Batalha. Eu e você temos. Agora, qual era o segredo dessas lutas? Qual era o segredo de Paulo para continuar? Qual era o segredo de Paulo permanecer fiel naquilo que Deus desejava? Paulo tinha um segredo ao mencionar aquilo ao rei Agripa. Ele não foi infiel à visão que recebera. Ou seja, ele tinha recebido uma visão. Todos conhecem aquele texto, não é, irmãos? Sem visão, o povo se corrompe. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Sem visão, irmãos, o povo se corrompe. Lembra lá? Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, visão, o povo se corrompe. O que você está vendo, irmãos? Porque o que você está vendo está dirigindo os seus próximos passos. O que você está vendo está ditando as regras que você constrói a sua vida. Então, agora, veja o sentido de visão aqui como uma revelação, um propósito, uma ambição, uma causa, um sonho, um ideal que você deseja alcançar. Mesmo no mundo natural, uma pessoa, ela precisa ter essa visão para dar o próximo passo, porque senão ela vai ter enormes dificuldades. Se isso, irmãos, é tão verdadeiro e essencial no mundo natural, imagine no mundo espiritual, como isso é necessário para nós. Então, existe a maior necessidade da visão, porque senão o povo se corrompe. Porque senão, nós somos levados por qualquer vento de doutrina que aparece nesses dias. E nós começamos a viver uma vida totalmente perdida, uma vida sem direção, e não sabemos porquê, como cristãos, estamos vivendo tantos problemas e tantas dificuldades. Amém, irmãos? Estamos aqui? Amém. Ah, que esse amém aí até animou. Amém? A visão de Paulo, ele era Saulo, lembram disso? Obviamente, Saulo tinha uma visão em sua vida, por isso que ele era fariseu dos fariseus, rabi dos rabis, ele era ousado, irmãos, e, incrivelmente, convicto de suas ambições. A antiga visão de Saulo o levava a tomar as decisões que tomava. Abra lá, em Atos capítulo 26, versículo 9, Atos 26, versículo 9, olha só o que Paulo está falando. Na verdade, a mim, ele tinha uma visão, ele pensava em algo, ele pensava em algo, ele acreditava em algo no seu coração. A mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar, fazer, olha só. Parecia, ele acreditava em algo, o que você faz não é aleatório, irmãos, o que você faz há algo por trás disso. Ou seja, o que você pratica há algo por detrás disso. Uma crença que você pode esconder, que você pode, de alguma forma, camuflar, mas você acredita em algo e, por isso, você tem determinadas atitudes. É isso que Paulo está falando. Muitas coisas que eu praticava contra o nome de Jesus, olha só, ele acreditava em algo e aquilo que ele acreditava ele fazia contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi, ou seja, assim caminhei em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Olha o que ele fez, irmãos, olha o que a visão que ele tinha o levou a fazer. Encerrei muitos dos santos nas prisões e, contra estes, davam meu voto quando o matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar e, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas ou os perseguia com estes intuitos, ou seja, essa força interna, parti para Damasco levando a autorização dos principais sacerdotes. Olha só, o que Paulo acreditava, a visão que o levava, ia contra Jesus. Mas, Atos 26, 13, olha o que acontece, ao meio dia, ó rei, indo eu caminho fora, olha o que aconteceu, irmãos, vi uma luz no céu, olha só a visão se abrindo. Não qualquer visão, a visão celestial, completamente diferente de uma visão terrena. Ela não vem do homem, ela não vem de uma escola, ela não vem de uma família, ela vem de Deus. Você precisa entender isso. Nós não fomos chamados apenas para ver com sentido natural, apenas para tomar decisões naquilo que recebemos dos nossos antepassados. Nós fomos chamados para caminharmos segundo uma visão que sai de Deus. E aí você toma as suas decisões, você batalha as guerras que Deus lhe dá segundo essa visão. É isso que Paulo estava falando, irmãos. Vi uma luz do céu, uma visão mais esplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ó, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que respondeu? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Oh, irmãos, prestem atenção. Quando a visão celestial vem, invariavelmente, inevitavelmente, ela acaba com a nossa visão terrena. A visão do céu é mais forte. Ela acaba com esses nossos planos egoístas e nos leva para os planos verdadeiros de Deus. E as duas visões vão colidir sempre. Não há como viver as duas. Ou acreditar que a nossa visão terrena vai ser aprovada por Deus. A visão do céu é mais forte e ela tomará todos os espaços. Sabe por quê? Porque ela é verdadeira, irmãos. Agora, qual é o nosso problema? Amamos a visão terrena, porque ela envolve os nossos planos. Aquilo que nós estabelecemos. O nosso querer sendo criado ao nosso redor. E aí nós temos um enorme problema. Porque quando Deus vem com sua visão celestial, ela passa a esmagar a nossa visão terrena. E quem gosta de ser esmagado, não é, irmãos? Quem gosta de ver a sua vida construída na areia sendo derrubada pela onda do Espírito Santo? Você já passou por isso? Já, irmãos? Quando você construiu o seu castelinho de areia e Deus com a sua enorme graça misericordiosa veio com aquela onda do Espírito e acabou com tudo. E aí você fala isso, glória, né? Glória e chora em lágrimas e fala, Deus, amém, amém. Mas é isso que acontece, irmãos. Lembra de Abraão? Gênesis capítulo 16, versículo 15. O que Deus falou para Abraão, irmãos? Eu vou te dar um filho, Abraão. Eu, eu vou te dar um filho. É Gênesis 16, 15. Mas o que Abraão fez, irmãos? Algo que eu e você jamais faria, não é? Dar o nosso jeitinho. Jamais a gente faria. Oh, Abraão, por que você não esperou? Olha só. Gênesis 16, 15. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão a seu filho que lhe dera chamou o quê? E Ismael era Abraão. Olha, quantos anos ele tinha? 86. Meu, você tem 86 anos e não aprendeu ainda? Você tem 30 e não aprende? Ele tinha 86, irmão. 86. Só que o que acontece? Aparece, depois que Abraão teve ali o filho que é Ismael. Irmãos, você já imaginou? Deus volta a aparecer para Abraão depois de 13 anos. 13 anos! Aquele menino, Ismael, nasceu, foi criado por Abraão. Ou seja, o menino foi criado por Abraão, ensinado por Abraão, domesticado por Abraão. Com certeza, Abraão estava ali ensinando o seu filho a tomar posse de todas as coisas que ele tinha. Ele seria o próximo herdeiro. Era o filho de Abraão. Para ele estava tudo resolvido. Olha só, ele alimentava todos os dias aquele menino. Ele ensinava todos os dias aquele menino. Já estava concretizado. Depois de 13 anos, o que acontece? Você vê em uma conferência. E aí Deus fala assim, vou falar com você. Gênesis 17, 15. Disse Deus a Abraão. Ó, Deus apareceu depois de 13 anos. Olha só, o menino já cresceu, está forte, já é um guerreiro, Deus. Olha só a sua promessa. E aí Deus chega para Abraão e fala assim, a Saraí, Deus nem responde a ele. Tua mulher, não chamará Sara, Saraí, vai se chamar Sara. Abençoala-ei e dela te darei um filho. Aí Abraão começa a ter, como assim? Outro filho? E aí Deus fala assim, eu a abençoarei a ela, se tornará nações, reis de povos, procederão dela. Aí, irmãos, Abraão, em vez de falar amém nessa hora, olha o que ele faz. Então, se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse contigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará a luz, Sara, com seus 90 anos. Olha o versículo 18. Disse Abraão, Deus. Os historiadores falam que ele pega Ismael, levanta diante de Deus. E olha o que ele fala. Tomara que viva Ismael diante de ti. E Deus respondeu. Deus nem respondeu, ele fez a outra resposta. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamará Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Irmãos, você entende aqui? Nossa visão terrena daquilo que nós criamos, estabelecemos, construímos, damos muito suor. Alimentamos, lembre-se, a visão terrena faz você criar planos e você alimenta isso todos os dias. A visão terrena pode ser uma conduta, pode ser um plano, pode ser seu empreguinho, suas amizades inúteis que Deus já mandou você largar. Pode ser relacionamentos que estão destruindo a sua vida. É todo esse comportamento, toda essa construção social que é a sua vida, que está baseada nessa visão terrena. E você alimenta todos os dias. É esse Ismael, irmãos. E nós reconhecemos, apostamos, colocamos a nossa vida, enfatizamos, nomeamos e ainda levantamos para Deus. Deus, abençoa os meus planos, Deus. Abençoa esse Ismael. Olha só. Eu dei a minha vida, eu dei todas as minhas finanças, todo o meu investimento, o meu tempo nessa construção. Abençoa isso, Deus. E aí Deus vem e fala assim, não, não, eu não tenho nada a ver com isso, nada a ver. O que eu tenho para você é o Isaac. Irmão, você consegue imaginar na cabeça de Abraão como isso é doloroso, porque a visão terrena de Abraão ele via, estava ali Ismael. Ele já tinha construído, o menino já tinha crescido, era um guerreiro. Deus estava oferecendo para ele algo que nem tinha surgido ainda. Não se podia pegar, não se podia olhar. O menino nem tinha nascido. E Deus está falando que eu tenho para você isso. Oh, irmãos, isso é a visão celestial. Porque sempre que a visão celestial vem, ela sempre destrói a visão terrena. Você nunca mais poderá ser o mesmo, nunca mais poderá acreditar em coisas que o mundo oferece. Por isso ela é dolorosa. E por isso ela requer uma coisa que se chama fé. Crer em algo que está no coração de Deus. Você crer em uma igreja restaurada? Você crer em uma igreja que vai mexer com o mundo? Como nós podemos crer só você olhar as notícias e falar assim, cara, a igreja está ficando cada vez mais maluca. Mas isso é crer. É você ler as escrituras e saber que essa igreja se tornará gloriosa aos olhos de Deus. Então não é mais por aquilo que nós estamos vendo, mas é por aquilo que Ele estabeleceu da forma que ela vai ser. Da mesma forma, a visão celestial, irmãos, não é algo que pegamos, não é algo que construímos, não é algo que dedicamos à nossa vida, mas é algo que Deus mostra e determina e abre os nossos olhos de tal forma que eu nunca mais olho aquilo que eu construímos, e o meu coração fica apegado nessas coisas. Eu passo agora a ver como Deus vê. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha como isso se conecta muito a essa visão. E assim, se alguém está em Cristo, está em Cristo nesse momento, conectado em Cristo, ou seja, a visão está nele. Se alguém está em Cristo, olha só, irmãos, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas, irmãos, elas precisam passar. A visão celestial traz essa nova vida. Nova vida, por isso que nós vemos e passamos a viver aquilo que Ele deseja. Não é a mesma coisa. A visão terrena faz você caminhar, viver as mesmas coisas sempre. Ou seja, você pode mudar, você pode mudar de amizades, mas você está sempre vivendo as mesmas coisas. Os mesmos relacionamentos, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Porque você não está seguindo a visão celestial, mas uma visão terrena. Imagine que você está num trem. Vamos imaginar aqui, irmãos? Estamos aqui? Imagine que você está num trem, e aí Ele anda. Nunca para, segue. E nesse trem, você está sentado, e você tem a possibilidade de olhar as janelas do lado de fora, e ver toda a paisagem passando diante dos seus olhos. Coisas maravilhosas e novas. E você está seguindo esse trem. Imagine que do seu lado, há muitas pessoas novas que você pode ter amizade, você pode conhecer. E o trem continua seguindo cada vez mais. E você tem a possibilidade de conversar com pessoas novas, ver paisagens novas, ter sensações novas, e viver coisas novas. Porém, você leva o seu celular. E quando você está nesse trem, vendo todas essas paisagens passando, você fica olhando o seu celular. Vendo fotos antigas, de relacionamentos idiotas que você teve, de frustrações que você teve, de igrejas que você passou, problemas que você tem para resolver, e você fica ali. E aí você vai passando, passando, e a sua cabeça vai vivendo aquela realidade, e você continua vivendo aquilo. E paisagens maravilhosas estão passando, gentes novas para você conversar, estão ali vindo, tentando conversar com você, e você evita, e você continua no celular, vivendo esse passado de idiota, inútil, que Deus já resolveu. Se alguém está em Cristo, largou as coisas do passado, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e novas coisas eu passo a viver. Por que você vive coisas novas? Porque você viu algo que é novo. Enquanto não largarmos essa visão terrena, viveremos as coisas estabelecidas no mundo. O mundo estabelece coisas para você viver. Novamente, novamente, os mesmos problemas, as dificuldades. Aí você fala assim, mas, eu não sei o que acontece na minha vida, eu sempre estou vivendo as mesmas coisas. Por que será? Sua visão é terrena. Mas Deus nos chama para essa visão celestial, irmãos. Para que essas coisas antigas possam passar, e vivermos coisas novas. Não tem como. Você não irá viver coisas novas, se o novo para você é um passado ainda real na sua vida. Não tem como. Mas, Deus nos chama para essa visão celestial, observem, irmãos. A visão terrena te põe de pé, te mantém de pé. A visão celestial te coloca de joelhos. Lembre-se, essa construção da nossa vida, aquilo que nós estamos fundamentando, na maioria das vezes, ela nos leva para longe da vontade de Deus. E ela favorece esse nosso coração inútil. Favorece esse nosso ego, essa nossa vontade, essa nossa independência. Essa nossa soberba, a exaltação de si. Essa permanência no erro. Essa obstinação cega. Pirraça, irmãos. Mesmo quando estamos errados, nós não queremos admitir. Fanatismo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós construímos uma visão terrena de tal forma que ela sempre vai nos colocar de pé. Ela nunca vai contra as nossas ideias. Nunca vai nos colocar em arrependimento genuíno. Sempre nós nos colocaremos de pé. E isso pode ser em todas as áreas. Mas, a visão celestial, quando vem, ela quebra essa nossa soberba para nos colocar de joelhos diante de Deus. Lembra de Paulo? Atos 26, 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas que eu devia praticar contra o nome de Jesus do Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando matavam. Olha só. Paulo está de pé, convicto daquilo que estava fazendo. Paulo estava orgulhosamente de pé, buscando praticar justiça, matando pessoas. Olha só como a visão terrena é terrível. Ele estava tão cego, mas convicto de que matar pessoas era a coisa correta. Isso é a visão terrena, irmãos. Ela incha o nosso ego. Faz com que nós construímos uma vida aonde ela louva o nosso coração. Mesmo ele estando doente. Olha só. Ele está doente. Ele está... Não, não. Ele está bem. Olha só como ele está bem. Assim é a visão terrena. Ela constrói uma vida religiosa, onde você permanece da mesma forma, sem mudança. E mesmo assim, você continua. Porém, olha o que a visão celestial faz. Ao meio dia, ó rei, Atos 26, 13. Indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais esplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E olha o que acontece. E caindo todos nós por terra. Ele cai diante de Deus. Responda, irmão. Quando foi que o filme que você assiste todo dia te coloca de joelhos diante de Deus? Quando foi que um celular fez com que você caísse diante de Deus e chorasse amargamente por ter um coração corrupto? Quando foi, irmãos, que nós construímos um culto ou um segmento religioso, onde ele realmente nos faz cair diante de Deus de joelhos em arrependimento? Ou será que toda essa nossa construção terrena está favorecendo esse nosso coração orgulhoso? Está nos deixando cada vez mais soberbos, mais convictos do erro, cada vez mais e mais pirracentos, cada vez mais e mais cheios de orgulho e soberba. A visão celestial é diferente, irmãos. Ela vem e começa a nos amassar todos os dias. E ela nos faz olhar e perceber que não é aquilo que construímos, mas é aquilo que Deus determina. É aquilo que Deus estabelece. Se você pegar Davi e Salomão ali, quando Davi construiu várias coisas ali, deixou ali ouro, muito mantimento ali para a construção da casa de Deus, e aí Salomão teve a possibilidade de construir algo ali para Deus, quando ele estava construindo, segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 1, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado a prata, o ouro, os utensílios, e os pôs ali na casa de Deus. E ele fez um grande culto. Versículo 2, Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os principais, as famílias dos israelitas de Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor. Ou seja, ele fez um grande culto ali na construção que havia feito. E aí você vai pegar do versículo 11 ao 14, você vai perceber que estavam todos ali, tocando para o Senhor ali nesse grande culto, nesse templo. E lá no versículo 13, no finalzinho, fala o seguinte, sucedeu que a casa a saber, a casa do Senhor, olha só o que aconteceu, irmãos, se encheu de uma nuvem. Versículo 14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar. E o texto em hebraico dizia que eles não podiam ficar de pé diante do Senhor, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, a visão celestial me faz criar uma estrutura de vida, aonde eu permaneço aos seus pés e ele é glorificado. A visão terrena me faz criar uma construção à minha volta, no sentido daquilo que eu desejo e eu gosto, que aparentemente parece justa, mas na verdade está beneficiando esse meu coração inútil. Essa é a construção. Ou seja, nós precisamos dessa visão celestial para que possamos caminhar e construir algo nesta terra aonde Deus se assenta, irmãos. Aonde sua glória permanece. Noé é um ótimo exemplo. Ou seja, ele vivia a sua vida de maneira local, ele vivia a sua vida de maneira corriqueira, segundo os padrões sociais daquela época, mas um dia, irmãos, ele recebe a visão de Deus. E ele constrói o quê? Uma arca. Irmãos, a visão celestial que Noé viu, segundo aquilo que Deus lhe mostrou, custou cem anos da sua vida. A visão celestial não nos custará um ano ou dez anos. Ela custará toda a nossa vida, irmãos. Ele e a sua família tiveram suas vidas direcionadas à visão de Deus. Foram escravos dessa visão, mas aquilo que Noé fez é descrito na Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente, instruído, aconselhado acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, olha só, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. A visão celestial toma tudo de nós. A visão celestial leva o nosso tempo, mas leva para a glória de Deus, para que possamos viver coisas eternas. Aquilo que é temporal não permanece. Aquilo que é temporal vai passar. A visão terrena incentiva para que nós construamos cada vez mais uma vida segundo aquilo que o mundo determina, aquilo que o padrão do mundo estabelece para nós. E nós vamos seguindo cada vez mais e mais entregando isso. Mas a visão celestial, irmãos, são coisas eternas. Coisas que nós vivemos segundo aquilo que Deus estabelece nesses dias e que vai permanecer para sempre. Essa é a visão celestial. Se você pega Moisés ali, mesma coisa. Moisés cortou relações com seu passado glorioso e preferiu sofrer como Cristo. Apenas a visão de Deus pode fazer um homem trocar a glória do mundo para preferir a glória eterna. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa também e ficaram amedrontados pelo decreto do rei, pela fé Moisés, quando já homem feito, olha só, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros de Egito. Irmãos, uma pessoa fazer isso, ela precisa ver algo que é totalmente diferente daquilo que o mundo estabelece. Ou seja, Moisés viu algo que era esplêndido, estava no coração de Deus. Quando ele é levado ali para o monte e Deus mostra tudo ali para ele e Deus mostra o tabernáculo celestial para que ele pudesse construir lá embaixo exo capítulo 25, versículo 40. Vê, pois, que tudo o que faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, você não fará uma coisa na sua cabeça ou conforme a ciência que você recebeu do Egito, você fará algo que você viu. Oh, irmãos, o que nós estamos vendo é o que estabelece aquilo que nós estamos construindo. Se nós observarmos aquilo que o mundo estabelece, aquilo que o mundo mostra, nós iremos todos os dias construir segundo aquilo que o mundo estabelece. Mas nós precisamos ver aquilo que Deus deseja. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Jesus, abra os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Jesus. porque todos os dias nós somos bombardeados, Jesus, com mensagens ditando a nossa vida, ditando como nós iremos construir as nossas famílias, como nós iremos direcionar as coisas que estão à nossa volta. e todos os dias nós estamos respondendo a isso. Todos os dias nós estamos respondendo a todas essas mensagens. E estamos realmente construindo, e estamos realmente estabelecendo uma vida dessa forma. Oh, Deus! Mas os homens que passaram nas Escrituras, oh, Deus, eles viveram coisas diferentes, oh, Deus, porque eles viram algo diferente a Deus. E quando viram, eles caíram a Deus. A maioria deles caíram aos seus pés. A maioria deles, oh, Pai, teve suas vidas mudadas, transformadas a Deus por aquilo que viram. Abre os nossos olhos, Jesus. Porque nós estamos construindo a Deus. Estamos construindo uma família, empresas, educando os nossos filhos. estamos construindo igrejas. E todas essas nossas construções, oh, Deus, podem ser esse Ismael que nós levantamos diante de Ti e gritamos, Oxalá! Aceite isso, oh, Deus! Aceite essa minha vida, aceite essa minha construção. Aceite! Eu já alimentei ele há 13 anos. 13 anos que eu estou ali todos os dias ensinando ele, educando. Aceite! Aceite o meu casamento da forma que está. Aceite a minha vida financeira da forma que está. Aceite essa igreja da forma que nós construímos há tantos anos. Aceite! Mas Deus tem um Isaac, irmãos. E isso significa que ele não muda os seus planos porque você construiu diferente. Ele não muda aquilo que ele estabeleceu porque nós decidimos fazer da nossa maneira, tomar decisões da nossa maneira, agir da nossa maneira, segundo os padrões do mundo. O padrão celestial não desce, irmãos. O padrão celestial não submete, não negocia com aquilo que nós queremos. Deus não é nosso Deus por aquilo que nós determinamos ou estabelecemos ou achamos. Ele permanece igual e nós não submetemos a ele, mas a visão terrena faz com que você crie a ideia de que pode construir uma vida fora dos padrões que ele estabeleceu. E Moisés poderia fazer isso, construir um tabernáculo fora daquilo que Deus tinha mostrado para ele, segundo a ciência do mundo, segundo aquilo que ele tinha recebido no Egito. mas Deus falou para ele faça igual o modelo que eu te mostrei. Faça igual aquilo que eu te mostrei. Você precisa ver todos os homens que passaram nas escrituras e foram homens que permaneceram fiéis aquilo que Deus desejou. Viram, viram, enxergaram, seus olhos foram abertos. Nós precisamos ter visão, visão celestial significa ver o que Deus realmente deseja. Ver a igreja que Deus deseja e correr atrás para que essa igreja se torne igual àquilo que ele quer. Ver a família que Deus estabeleceu e por isso construir todos os dias uma família segundo o padrão que ele quer. Oh Deus, abre os nossos olhos Jesus. Chega de construções humanas Jesus. Chega de construir conforme o mundo quer chega a Deus e respondermos aquilo que o mundo oferece. Chega de sermos aqueles que reagem segundo o mundo nós queremos ser a Deus. Ter o mesmo espírito de Noé o mundo todo estava contra Deus mas havia um homem que estava do lado de Deus um homem só a fidelidade de um homem condenou o mundo todo um homem respondeu aquilo que Deus 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 não precisa de um exército para mudar o mundo Deus precisa de um homem que ouça o que ele quer em todos os lugares Deus sempre buscou esses corações achei Davi Deus estava olhando a terra e achou Davi um homem segundo o seu coração Oh Deus não nos deixe gastar toda a nossa vida alimentando um Ismael no qual o Senhor não quer no qual o Senhor tem outros planos abre os nossos olhos Jesus comece a orar irmãos porque é a sua vida são suas construções e como eu te falei doeu para para Abraão ter que mandar Ismael embora doeu para ele doeu muito porque na mente dele ele estava correto segundo aquilo que ele acreditou na hora ali no momento ele achava estar certo e Deus mostrou outro caminho para ele isso custou para ele você precisa entender que você está construindo sua vida não está parada você está construindo relacionamentos você está construindo trabalho você está administrando sua casa sua família mas se a construção sua for terrena Deus nunca vai estar abençoando aquilo que você está fazendo por isso nós precisamos da visão celestial porque Deus está nos chamando para construir coisas eternas Deus está nos chamando para construir aquilo que permanece não aquilo que é temporal tudo que nós fazemos vai passar pelo fogo mas apenas aquilo que são pedras preciosas vão permanecer você está gastando tempo da sua vida e esse tempo não vai voltar aqueles 13 anos que Abraão investiu em Ismael não voltou ele precisou fazer novamente construir novamente educar novamente outro filho que era Isaac não deixe a visão terrena tomar toda a sua vida não deixe as construções da sua vida serem levadas porque você não quer se submeter se arrepender lembre-se o que eu falei a visão celestial te esmaga te coloca de joelhos a visão terrena faz você permanecer de pé porque o que você constrói favorece seu coração soberbo você continua de pé você continua com sua altivez achando que a sua vida você está no controle dela e você continua sem arrependimento e permanece não ouve ninguém continua pirracendo continua cheio de soberba achando que você está controlando todas as coisas mas a sua vida está declinando cada vez mais porque o que está direcionando a sua vida é essa visão terrena foi o mundo que ditou as regras para você foi o mundo que ditou a maneira que você escolhe as coisas foi o mundo que ditou para você ensinou para você como você constrói uma família como você adquire bens como você rege a sua vida só que você não está percebendo que a construção da sua vida faz você permanecer igual viver as mesmas coisas as mesmas coisas do passado fazem com que você viva as mesmas coisas não há novidade você não cansa disso Deus nos chamou para viver coisas diferentes que são novas coisas vindas do trono dele mas se você está vivendo coisas iguais significa que você está fora dessa realidade celestial e o tempo está passando irmão você não vai recuperar os anos perdidos você não vai recuperar a sua força vai passar e Deus está nos falando agora esta manhã eu não negocio com Ismael eu não abençoo Ismael porque o que eu tenho é Isaac põe a mão do seu coração e reveja a sua vida reveja as construções da sua vida porque você pode ter uma construção de vida que usa o nome de Deus que aparentemente parece justa diante dos homens mas Deus olha e fala assim eu não tenho nada a ver com isso nada a ver com isso oh Deus dá-nos esse espírito Deus de Noé Jesus que vai contra o mundo a Deus e constrói uma arca que não tem nada a ver com as construções da época Deus e faz algo totalmente diferente a Deus mas ele obedece ao Senhor Jesus ajuda-nos a Deus ajuda-nos a Deus nessa visão celestial ajuda-nos a Deus não foi fácil para Paulo a Deus a visão celestial custou a vida dele a Deus ele já tinha uma vida estabelecida perseguindo matando mas a visão celestial custou a vida dele Deus de perseguidor ele passou a ser perseguido Jesus ajuda-nos a Deus nós vamos adorar agora o cântico mas eu queria te convidar a fazer um ato de fé na sua vida essa palavra falou muito comigo a visão natural ela gruda na gente e o altar simboliza a presença de Deus o fogo de Deus eu queria te incentivar você que entende que precisa entregar a visão natural que você confia que você admira e receber de Deus essa visão celestial ou renovar porque muitos aqui já tem eu queria te convidar a vir no altar entrega a visão natural se ajoelha e faz uma oração pequena é um ato de fé que eu estou te convidando a fazer foi o que eu fiz você vai chegar aqui no altar e vai falar assim Deus eu entrego uma visão natural é um símbolo é um ato de fé e eu quero renovo eu quero uma visão nova muitos aqui não precisam de uma visão nova porque você já recebeu mas ficou para trás mas olha nós precisamos desesperadamente de andar pela visão espiritual desesperadamente porque aquele que não tem visão aquele que não anda por ela está cego então encheu mas eu te convido vem faça uma oração é sua oração ninguém vai pôr a mão na sua cabeça ninguém vai te ministrar você vai falar Deus eu estou abrindo mão dos meus planos projetos sonhos e motivações e eu dependo eu preciso da eterna e da celestial eu quero me apaixonar outra vez eu quero me desesperar outra vez eu quero perder o sono outra vez queimando de amor por ti eu quero me apaixonar outra vez eu quero me desesperar outra vez eu quero perder o sono outra vez queimando de amor por ti abrem abrem os meus olhos eu quero ver abrem os meus ouvidos eu quero ouvir abrem o meu coração quero sentir teu grande amor teu grande amor abre os meus ouvintes Tchau, tchau.